Chega no momento da pandemia e ali tem um conflito muito difícil de eu entender. O senhor se gabou e fez de fato ministérios técnicos. Isso foi uma coisa que o senhor falou, ó, o meu ministério não é tomar lá da casa, é técnico. E realmente em vários lugares... Não foi fácil fazer isso aí? Realmente. O senhor colocou pessoas que são da área e não políticos. Tudo bem. O senhor coloca o médico para cuidar do Ministério da Saúde. No momento em que surge a maior crise de saúde que o planeta viu nos últimos anos e que obviamente ninguém esperava, nem o senhor, nem o coitado do ministro, o senhor se põe na frente do ministro para dar a sua opinião com o ministro dizendo outra coisa. Aí você fala, peraí. O Pazuelo? Não, na época era... Era o Mandetta? O Mandetta, o Mandetta. Aí você fala assim, pô, eu botei um cara técnico, na hora que surgiu um problema da especialidade dele, eu estou me opondo ao que ele está dizendo publicamente. Aí o senhor vai trocar. Aí o senhor troca por outro que também discorda do senhor. Eu não entendi. Não, olha só. O Mandetta fez um protocolo de quem pegasse o vírus, vai para casa. Quando sentir falta de ar, procurar o hospital. Eu perguntei ao Mandetta, vai procurar o hospital para quê? Qual é o remédio? O remédio é um ventilador. O remédio é um ventilador. Mas não era o OMS? Outra. Orientando ali? Não, o OMS é uma coisa, você não... Você não é obrigado a seguir? Você é... Quem está na frente do OMS não é o médico. O Ted Zadanus não é o médico. Mas algum médico. Ele não é médico. Ele também não é médico. Então você tem que buscar salvar vidas nessa questão. E daí o que é o qual é a bronca com o Mandetta? A questão é o tratamento do precoce. Eu não admito aquele remédio para a malária. Tá. Mas por que não faz o estudo? Não fizeram estudo. Você pensa que o governo é igual um quartel. Não é um quartel. Quartel você dá ódio para os seus capitães lá, o pessoal vai para o pau. Né? Aqui não. Aqui você dá uma ódio, você não fica em cima. Por vezes, é comum. Não vem a resposta de lá para cá. Tem que ligar. Pô, cara, olha esse negócio aí, pô. E eu ligo a qualquer hora da noite. Madrugada, interessa. Tá, eu fiz esse negócio aí, pô. Tem que buscar alternativa. E o Mandetta com esse protocolo. Eu falei, pra quê? E daí, no meu entender, o superfaturamento de respiradores. Até teve o pessoal do Nordeste, nove estados do Nordeste, o pessoal fez um consórcio lá. O Nordeste, onde a esquerda é forte, né? Deram um consórcio lá e resolveram. Vamos fazer a nossa política por aqui. A gente mandava a grana. Daí pintou o caso do tal do Carlos Gabas, né? Do consórcio do Nordeste, que comprou. Pagou as respiradoras, não recebeu nenhum. Cinquenta milhões de reais, foi pro espaço. A CPI do Renan Calheiros falou bem claro. O Renan falou. O Renan Calheiros falou. Não vamos investigar desvio de recursos. Daí foi pra CPI do Rio Grande do Norte. O que o senhor trocou por um outro que também era contra o que o senhor dizia? Não era mais fácil de falar por alguém alinhado? Qual era a ideia? Qual era a ideia? É ver um... Chegar num acordo ali. É o nome do outro. Manteve o Jorge... O Nelson Tec. É Nelson Tec. Tudo bem. O Nelson Tec é um cara. Eu gosto dele. Claro. Se vier falar comigo, ele pediu pra sair. Trinta dias depois. Também porque eu falei no tratamento precoce. Ele falou que eu devia ter conversado. Me desculpe. Deveria ter conversado. Não falei com o Nelson Tec. É verdade. É uma crítica justa do que eu tô fazendo. É justa. Mas por outro lado, quem assumiu, sabia da minha posição. Sim, o senhor é que não sabia da dele? Tá. Eu achava que a gente ia partir para a autonomia médica. Deixar à vontade os médicos. Olha, como não tem o remédio, não tinha a vacina. E o maior problema não é a vacina naquele momento. É o que fazer para aquela pessoa que contraiu o vírus. Qual o remédio? Vamos dar liberdade. Tanto é que tem um grupo enorme de médicos pela vida no Brasil. Já me encontrei uma vez com eles, né? E que eles continuam defendendo até hoje isso. E quando você vê esse estudo de Harvard dessa semana, é mais um ponto positivo que esse remédio da malária, segundo Harvard... Quando eu tive Covid, o meu médico teve a liberdade de me dizer. Você pode tomar isso, isso e isso. Você tomou alguma coisa? Eu tomei. Eu tomei. Bem no começo, tomei. E na segunda eu não tomei nada, porque eu já tinha me vacinado. Olha, eu tive um problema, quando eu tive um problema, estava mal, né? Eu chamei o médico e ele falou, teu sintoma é de Covid. Vamos fazer o teste, tudo bem. Amanhã vai ser o resultado. Falei, posso tomar o remédio? Ele falou, não. Daí eu peguei, fiz uma brincadeira. Brincadeira, ó, eu vou tomar. E você vai ser transferido. Fiz uma brincadeira com ele. Porque eu tinha aquele remédio comigo. Eu já tinha o remédio guardado comigo. Porque até porque chegou a valer quase mil reais a caixa daquele remédio que esteve falta no mercado. Por exemplo, o insumo veio da Índia. Começou a faltar. E esse remédio não podia faltar, porque ele é usado para a malária, para, meu Deus do céu, para mais duas coisas lá, mais dois negócios graves. E não podia faltar. Por exemplo, os militares que servem na Amazônia, eles andam com isso, quando estão em emissão, andam com isso no bolso, para evitar a malária. Tomam preventivamente. Não podia faltar. Bem... Entendo, entendo. Uma crítica que eu fiz durante, eu falei, pô, tem que fazer diretamente para ele. E depois botemos lá o Pazuello, que no meu entender, foi 10 o Pazuello. Naquela crise de Manaus também, ele agiu imediatamente. Em 24 horas já tinha oxigênio chegando em Manaus. Fez a sua parte. O Pazuello O Pazuello O Pazuello O Pazuello O Pazuello O Pazuello Obrigado.